E aí, eu sou a Kelly! Ouviram isso? É um Mecha Draco! Junte sua equipe, derrote o Mecha Draco e ganhe recompensas por tempo limitado, como roupas e skins de veículos temáticas. Não perca a chance de se tornar o novo Conquistador do Dragão! Quer saber como o Mecha Draco aparece nos modos de jogo? No Battle Royale, o Mecha Draco trouxe de volta alguns vilões antigos. É só derrotar eles em bermuda para ganhar recompensas raras e também pontos Mecha Draco. Após acumular pontos suficientes, seu próximo Booyah vai levar a sua equipe para a Guerra do Mecha Draco. Se você conseguir domar essa fera poderosa, você vai ganhar pontos de patente extras. Encontre a Squad, fique de olho no Mecha Draco que está sobrevoando o mapa, segurando o airdrop de dragão. Derrote a fera e ela vai derrubar o airdrop, que contém itens temáticos. Não perca a chance de experimentar esses itens em primeira mão! Esses são os outros ajustes de armas da atualização. Armas de curto alcance tiveram mudanças significativas. O estilo e a especialidade de cada arma agora estão mais evidentes. Se você gostou do novo feedback de batalha da última atualização, olha só isso agora! As novas adições focam em dar feedback imediato para os seus momentos de destaque nas partidas, cobrindo aspectos como trabalho em equipe, eliminações e também desempenho em área, para deixar a sua experiência de jogo ainda mais emocionante. Otimização e comunicação foram implementadas dentro e fora das partidas. Nas partidas, toque no botão de marcador após atacar um inimigo e a localização dele será informada automaticamente para os seus companheiros. Mensagens rápidas relevantes para a sua situação atual serão automáticas, para você se comunicar com agilidade sem precisar procurar pela mensagem certa, ainda mais no meio da treta. Fora das partidas, você pode atualizar seu status de jogo como Pronto pra jogar ou Não Perturbe. Se tiver muitos amigos online e não souber com quem jogar, você pode conferir os últimos destaques de partida deles para ver quem combina mais com você. E isso é tudo por hoje! Divirtam-se com o Mecha Draco e vejo vocês na próxima! Ah!